Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de agora é uma apresentação do curso, do curso de debate complementar. A sigla é debate complementar. O nome do curso não é esse, mas é uma oficina de criação de contos de poesia. O nome original que eu dei para a emenda do curso foi Os Rudimentos da Imaginação. Eu não gosto do nome. Que eu dei. Então, o nome oficial aqui no canal é ficar com uma oficina de escrita e criação de contos e poemas. Cooperação Criativa. Eu acho mais legal. Eu gosto da palavra cooperação. Aí, a ideia do curso, a ideia desse vídeo aqui é apresentar o curso. Ele já foi finalizado, mas eu estou fazendo esse vídeo depois para dizer o que é o curso. Então, esse curso é inspirado em uma letiva para o ensino público. Ele é voltado para adolescentes entre 12 a 18 anos, que ainda não escrevem contos e poesias, para instrumentalizá-los. Com técnicas e exercícios e atividades diversas. Pequenos momentos, segmentando o texto, entendendo o texto, entender o que é escrita. Ele é composto de 16 aulas. 12 aulas de contos. Tendo a 12ª aula uma revisão, né? As 11ª são aulas práticas mesmo, com exercícios. A décima segunda não tem exercício, mas tem um aprofundamento, tem muitas dicas. E a aula 13 até a 16 tem a aula de poesia. São poucas aulas de poesia, infelizmente. Eu não tenho tanta habilidade assim para debater poesia. E também não trouxe uma herança histórica para ensinar as poesias em seus vários momentos na história humana. Tipo, poesia satírica, poesia japonesa oriental, poesia chinesa. Tem N tipos de poesia e eu não peguei. A ideia não era essa. A ideia não é fazer um panorama do que é poesia no mundo. Mas sim incentivar as pessoas a escreverem poesia. E também contos, é claro. Contos menos ainda, né? Eu não tenho a mínima ideia de como fazer a história genealógica dos contos. Onde veio os contos, como eles nasceram. Enfim, eu trouxe mais ou menos uma metodologia de treino. De fixação, de condicionamento e de rotina, de aprendizado. Se você quer escrever, isso aqui ajuda. Eu acho que ajuda, pelo menos me ajudou. Então, é uma transmissão de experiência pessoal de alguém leigo. Leigo no sentido de que não tem informação, não tem faculdade, não tem... Tem cursos de escrita criativa? Tem. Eu fiz algum? Não. Então, eu não sei como é que é. Mas aqui foi uma criação minha, né? Uma tentativa de dar uma metodologia pra ensinar as pessoas, ou incentivá-las, ou dar um ponto de partida pra elas começarem a escrever contos e poesias. Eu acho que funciona. Se não funciona, deem feedback. Enfim, fala aí o que tá faltando, o que pode ser posto, críticas construtivas, negativas, whatever. Tanto faz, qualquer crítica que vocês quiserem. A minha mente original tinha 16 aulas, porque eu tinha contado 16 aulas de acordo com o calendário, daria dois bimestres. E eu segui isso, né? Fiz dois bimestres. A eletiva tem a duração de dois bimestres. Ou seja, um semestre. Aí, eu condensei muita coisa em algumas aulas. Então, talvez eu faça umas aulas adendo, tipo uma aula anexo. Tipo, aula 6.5, 6.1, 6.2, não sei. Segmentando a aula 6.1. Tô só dando exemplo. Não sei se vou segmentar a aula 6 ou não. Mas são coisas que podem agregar ao curso. Então, o curso, ele tá incompleto. E ele é um curso beta. Mas, é a primeira vez que eu dou esse curso também, né? Enfim, terminei ele. Fiz direitinho. Fiz as aulas. Eu fiz uma emenda. Eu corrompi a minha emenda. Eu não segui a emenda. Eu anexei e mudei aulas. Eu juntei, né? Aulas. Eu fiz novas aulas. Enfim, a emenda tem que ser reconstruída. Reconstruída do zero. Porque eu fiz um monte de coisa a mais. Mas, a ideia é essa. O curso, ele tá aqui pra introduzir os rudimentos da imaginação. Odeio esse nome mesmo. Odeio esse nome. Mas, a criatividade cooperativa. Ou seja, a cooperação criativa. E, agora, o curso tá pronto. Isso aqui é uma aula de apresentação. É um vídeo de apresentação. Não é uma aula. E, é uma oficina. Aliás, o que é uma oficina? Só pra explicar o que é uma oficina, né? A oficina tem um cunho de prática constante. De você trabalhar e, através do esforço, você desenvolver a sua técnica. Não é aula, no sentido de que aula é um conhecimento engessado. É um conhecimento já consolidado. Que está ali pra que você, mais ou menos, apreenda. Não necessariamente decore. Mas, molde-se a si mesmo. Ou se torne uma pessoa preenchida pelo conteúdo. Oficina não. Oficina é uma coisa onde você tem muito mais liberdade. Pra expressar a si mesmo. Pra ser você mesmo. Pra usar tudo aquilo que foi ensinado. Pra você, enfim, escolher o que você vai fazer com aquilo. Então, não é uma aula isso aqui. Embora tenha nome de aula nos vídeos. É uma oficina. Então, é tipo um workshop. Mas, ele é só de orientação. Ele está aqui pra transmitir algumas coisas, algumas experiências. Que eu tenho no decorrer da minha jornada. Com as palavras, minha jornada na escrita. Então, é mais ou menos essa ideia. Que eu posso falar mais. Vamos ver. Enfim, aqui é uma apresentação, né? Quem vai começar o curso, eu espero que veja ela primeiro. Mas, se não ver também, acho que não tem problema nenhum. Vou deixar na playlist ela como o primeiro vídeo. Apresentando o curso, né? Dizendo que ele tem 16 aulas. Dizendo que ele é composto por 11 aulas de conto. Uma aula de revisão. E 4 aulas de poesia. Dizendo que ele ainda está incompleto. E espero que ele tenha, de fato, alguma serventia para as pessoas, né? Para além dos alunos, já que é um curso de introdução. É interessante também para treinamento. Para quem já escreve. Porque ele faz desafios, né? Para quem escreve. Para melhorar a técnica. Para aprimorar a criatividade. Para destravar a mente. Para pensar um pouco a escrita também, né? E para segmentar a escrita em vários momentos. Como eu fiz durante as aulas. Ou seja, cada aula tem uma espécie de foco. É temático. E debate uma das particularidades ou peculiaridades da escrita. E do processo de escrita. Então, são exercícios que ajudam muito. Mas muito mesmo. Eu acho, pelo menos. Vocês que escolham. Se fizeram exercícios, vejam se ajudam ou não. Mas, para mim, ajuda. Para me desenvolver. A minha fluidez. As minhas capacidades. A minha imaginação. E todas as minhas técnicas de escrita. Eu desenvolvi fazendo isso. Não com essa metodologia. Eu criei a metodologia a partir da minha experiência. Mas eu meio que seguia ela. Indiretamente. Assim, sabe? Quando você vai fazendo no autodidatismo. E você percebe que você criou certas metodologias. Indireta ou diretamente. Então, é ideia essa. Eu criei metodologias que eu nem sabia que tinha criado. Quer dizer. Eu descobri no meio da análise. Mas, enfim. Então, para quem já escreveu. Esse curso também é válido. Ou para quem já escreve. Então, é um curso que pode te ajudar. Para quem já é tão veterano. Muito veterano. Mesmo é simplesmente uma revisão. Ou um passatempo. Ou, sei lá. Algo para você quiser. Se você nunca criou uma metodologia. E quer que alguém ensinar alguém. Você pode aconselhar esse curso. Se você achar que vale. Se ele é válido. Se ele é um curso bom para introduzir. Novos escritores. Ou escritores. Não precisa. Na idade. Novos escritores. Na idade. Mas pode ser que uma pessoa esteja começando a escrever agora. Aos 30. Aos 40 anos. E ela não sabe mais ou menos como ela começa. Então, esse curso ajudaria. Eu acho que ajuda. A pessoa ter uma espécie de norte inicial. Para produzir contos e poesias. E assim. Como um ponto de partida. Quem sabe fazer escrita de romances. E textos mais longos. Também. Ou outras coisas. Como crônica. E outras coisas que eu não abordei. Com afinco no curso. Porque eu não domino. Se eu vir a dominar um dia. Eu crio uma metodologia de ensino também. Mas eu não domino. Talvez seja uma aula. Que índice. Futura. Não sei. Mas é isso. Pessoal. Ele é um curso voltado. Principalmente para quem nunca escreveu. Mas ele pode ser também. Um curso voltado para aprimoramento. Para quem já escreve. Ou um curso para entretenimento. Para quem já escreve. Ou seja. Para quem já é muito veterano. E simplesmente. Não tem por que fazer um curso de oficina criativa. Embora eu não ache que isso aqui seja uma oficina criativa. Mas pode ser. Não sei. Mas é dessa. Pessoal. Obrigado por me ouvirem. São aqui as 16 aulas. Com mais dois tutoriais também na playlist. Que são tutoriais que eu posso fazer esporadicamente. Jogar na playlist. São tutoriais onde eu mostro alguma ideia. Que eu desenvolvo alguma ideia junto à escrita. Um deles é teórico. O outro é prático. De hi-kai. E é isso. Acho que é isso. Mas é isso aí pessoas. Obrigado mesmo. Eu vou divulgar essa abertura aqui. Para que as pessoas que tiverem interesse. Porque é gratuito. Está de boa. Está disponível na internet. Quem quiser acessar. Quem quiser se ajudar. Não sei se ajuda. Mas se ajudar alguém. Então está aqui. Então vou dar uma divulgada. Mais uma divulgada leve. Fica aí para quem descobre no YouTube também. Ou para quem compartilhar a ideia. E é isso. Pessoas. Qualquer coisa entra em contato. Como eu falei. Qualquer coisa mesmo. Qualquer crítica mesmo. Falar que está errado. Pode xingar. Não tem problema. Ou dar dica. Ou sei lá. Qualquer coisa. Não sei. Aí vai de quem quiser. Interesse em entrar em contato. Por qualquer coisa. Entra aí. Beleza. E é isso. O vídeo já ficou longo. É um vídeo de apresentação. Longo demais. De 10 minutos. É. Um vídeo de apresentação de 10 minutos. Está bom né. Então é isso pessoas. Brigadão. Espero que seja um bom curso para vocês. Se vocês verem o curso. Se vocês não verem o curso. Verem esse vídeo. Está tudo bem também. Faz parte. Falou pessoal. Até mais.